Fala galera da HWAP, quase 4 horas da manhã, a gente acabou de sair de uma live com o Kleber do Review de TudoBR e com o Marcos Sarmanho, tretamos pra caramba, veja essa live lá no canal do Kleber, a gente escorreu o sangue da live, a gente se ofendeu muito, xingou a mãe um do outro e tal, mentira, mas eu falei pra eles que ia fazer esse vídeo e ia zoar com eles no título também, né, o Marcos realmente ele falou que o DLSS é pior do que o TAA e eu vou provar pra ele, eu falei pra ele que ia provar aqui, que não, que o DLSS é melhor do que o TAA e que além de ter o ganho de desempenho você tem muito mais qualidade visual, ele disse que não porque ele viu lá no Gamer Nexus, cara, o Gamer Nexus fez um teste técnico que você pouco vai se importar, porque o que você quer ver no jogo, eu vou provar pra você aqui, tá melhor com o DLSS, além de muito mais desempenho, então, na boa, cara, não é só porque o cara fala inglês, porque ele é gringo, porque ele recebe em dólar, que eu vou ficar chupando as bolas dele, pau na bunda dele, não tô nem aí, Gamer Nexus, faça aí o que você quiser pra ganhar, viu, sensacionalismo, você tá vivendo de sensacionalismo aí faz os últimos meses, é a minha opinião, e assim, o Clebão, ele fala que as placas tão caras, nossa, 20,70 custando 3 mil pra ter acesso ao DLSS, ai, nossa, só tem um jogo com suporte, nem tem no Tomb Raider, faz 4 meses que saiu e só sai nessa bosta de Final Fantasy, ai, nossa, só tem no Battlefield o Ray Tracing, e Battlefield pra Ray Tracing, pô, você vai querendo Battlefield isso aí? ele tem razão também, tá certinho, só que uma coisa é uma coisa, gente, outra coisa é outra coisa, foi o que a gente discutiu na live, eu falando isso pra eles, a gente criticar a NVIDIA por só ter o recurso de DLSS em um jogo, a gente criticar a NVIDIA, porque demorou muito pra trazer nesse um jogo, e ainda trazer do jeito que trouxe, em relação a ele ainda ser beta, só ter disponível no 4K, em algumas partes do cenário não tá entregando 35%, eu vou te mostrar como que isso funciona, tá certo, a gente achar que as placas tão caras demais pra ter acesso a isso, óbvio, a gente pagava 1.500 reais numa 970, 2.000 numa 1070, e agora tá 3.000 numa 2070 pra você ter acesso ao DLSS, então eles tem razão, mas isso é uma coisa, o que é o DLSS, se ele é bom ou ruim, é outra, então a gente vai mostrar pra vocês agora, vamos provar na tela aqui pra vocês que realmente o DLSS compensa, primeiro, vamos ver o DLSS versus não utilizar nenhum recurso de Ray Tracing, porque aí o cara de DLSS, né, se você não usa anti-alising, nenhum anti-alising, versus o DLSS de pilano super sample, porque o cara pode falar, bom, vou usar minha 1080 Ti, não vou usar anti-alising nenhum, porque é 4K, então não vai dar diferença nenhuma, e eu vou ter mais frames, será? Ah, sem nenhum anti-alising, 42 FPS, que é o que tá marcando aqui em cima, ó, 42.1, aqui na esquerda, nós temos 55 FPS com DLSS ativo, ah, mas quanto que isso dá em porcentagem? Vamos ver, 50 e 5 dividido por 42, 30%, é abaixo dos 35, mas 30% não é tão ruim, se você fosse comparar versus os 38 que dá ligando o TA nessa mesma cena, tá, daria aí mais de 40%, já sobe bastante, mas vamos ver a qualidade visual? Óbvio que não vai ser o foco aqui a gente ficar comparando sem anti-alising nenhum, é só pra vocês terem uma ideia, ó, isso aqui é o cabelo do personagem 4K, todos os recursos, ray tracing, tudo ativo, mas sem DLSS, na esquerda, sem DLSS, na direita, com DLSS, fica a pergunta pra você, 5 segundos pra você responder, qual dos dois tá melhor? Sem anti-alising nenhum na esquerda, e só 44 frames, ou na direita, com DLSS e 55 FPS, como você vai preferir jogar? Algumas partes do cenário, a inteligência artificial parece que vai suprimindo, olha essa planta aqui atrás, agora olha aqui, mesmo sem DLSS, você pode usar essa, esse frame, esse pedaço da imagem, pra dizer que é melhor do que isso, não sei, se você for cretino, aí você pode usar o cabelo pra dizer que o DLSS é muito melhor, ou você pode fazer o seguinte, usa a cena inteira, olha aqui ó, no para-choque do carro aqui na frente, olha nesse outro carro aqui, tô fazendo rápido, porque isso aqui é sem anti-alise nenhum na esquerda, tá? Ó, ó o serrilhado aqui ó, ó o serrilhado aqui, ó o puta do serrilhadão aqui ó, agora vê se você encontra esse mesmo serrilhado aqui, certo? Então, não tem nem muito sentido a gente comparar o DLSS versus não utilizar anti-alise nenhum, você tem ganho de desempenho e óbvio que a imagem é pior, você não precisa nem dar zoom, ó, se você olhar pra uma e olhar pra outra, a da direita com DLSS é muito superior à da esquerda sem DLSS, então a gente pode pular essa imagem aí. Vamos pra outra cena aqui. As duas estão no 53 FPS, 38, 40, eu sei que 38, que é o que tá marcando ali, e 40, eu sei quais são as taxas, porque quanto menor for o valor, eu sei que é TAA, maior o valor, no caso 40, é sem anti-alise, como sem anti-alise a gente já sabe que é pior, não vou ficar batendo nisso, vamos comparar com TAA, eu sei que tá 38, ó, é só dar o zoom, quer ver, ó? Aqui em cima aqui, ó, na esquerda, dá pra você ver agora, ó, 38,7 FPS, certo? E no outro tava dando 40, que é sem anti-alise nenhum, ele é mais leve, e aqui tá dando 53, só pra saber quanto a diferença em porcentagem aí, 53 por 38 com TAA, 39%, já é mais do que os 35. Sim, gente, tem cenários, é lá no deserto, os lugares que dá menos do que 20, eu sei disso, mas não é que eu escolhi os locais, não, eu tirei print aleatório, tá? Mas nesse cenário onde eu tô aqui, realmente compensa. Mas, ó, novamente, vamos no cabelo dele, aqui na direita é com DLSS, e aqui na esquerda, onde eu tô puxando, é sem DLSS. Na esquerda, é TAA, TAA, é com um recurso de anti-alise, TAA, tem que gravar isso. Na esquerda, tem anti-alise, mas é TAA. Na direita, você não tem o TAA, você tem o DLSS. Qual tá melhor? O que tá com 38 FPS ou o que tá com 53? O que tem 40% a menos de frames ou o que tem 40% a mais? No cabelo dele, obviamente, tá melhor. Ah, Júlio, mas então por que os caras tão falando aquilo? Eles tão mentindo? Não, vou mostrar pra vocês que eles têm razão. A não ser que se você quiser caçar pele em ovo, você vai achar. Se você olhar aqui, vai, no carro que tá perto aqui, deixa eu ver se eu não mudei a imagem. Não, é 53, é essa mesmo. Ó, você vai ver que realmente ainda continua melhor, porque faz parte do foco da cena. Ó, você pode dar um zoom até maior, ó, nos dois, ó, fica mais fácil de ver. Você não vai ver muita diferença. Eu até acho um pouco aqui na esquerda com TAA melhor nessa parte aqui. Mas aí já acho pior aqui em cima, por exemplo, ó, comparando com esse outro aqui. Não, aí vão dizer que eu tô doido. Acho que aqui tem mais serrilhado, ó, onde eu tô passando o mouse. Mas, no geral, a gente já nem visto tanto essa cena, hein, gente? Peguei ela de supetão aqui, hein? Ó, vocês podem ver a diferença de uma pra outra. Bom, o que eu tô mostrando aí, essa cena eu não tinha nem visto. Eu tô começando a achar que a maior parte do cenário mesmo, no TAA, ele tá... Quando você dá muito zoom, fica menos pior do que com o DLSS, fica melhor um pouquinho. Mas, no geral, se você olha a imagem... Opa, deixa eu voltar aqui. Se você olha assim, a primeira coisa que você vai notar é que o cabelo dele tá mais definido do que lá na esquerda com TAA. A planta aqui também, obviamente. Agora, onde que os caras se focam pra dizer que realmente tá ruim? Que o DLSS é pior do que o TAA e coisa e tal. Vamos lá numa coisa que ninguém quer saber. Que é onde você nem olhou, provavelmente. Tá vendo essa placa aqui no fundo? Vamos focar nela com o DLSS. Nossa, tá horrível. O DLSS é uma porcaria. A gente sabe, não é nem a placa, cara. É na coluna. Olha a coluna aqui. Olha em volta desse cara. Agora, óbvio que o DLSS tá pior. O TAA está melhor. Se eu recortar essa parte da imagem, esse frame, e pegar essa parte da imagem, qualquer um vai falar, pô, mas com o DLSS tá pior. Outros vão falar, não, mas olha aqui em cima. Nessa parte aqui em cima tá cheio de borrado. Ah, mas aqui não tem borrado. No DLSS tá melhor. Ah, mas aí o cara vai cortar só esse pedaço. Aí aqui ele vai ver que tem mais serrilhado do que aqui. Ah, é o contrário, né? Que na DLSS tem mais serrilhado do que lá no TAA. Cara, olha onde que isso tá na imagem, ó. Lá longe. Você precisa dar um zoom do cão pra encontrar esse defeito no DLSS, né? E é um defeito mesmo, mas, porra, a inteligência artificial, se ela tá escolhendo o que mostrar pra mim com mais qualidade, ótimo, faça isso. Agora vamos pra uma outra cena. Ó, tá até mudando aqui, ó, de uma pra outra, ó. DLSS, TAA, DLSS, TAA, DLSS, TAA e sem antielis nenhum. Agora pra essa outra cena aqui. Bom, aqui tá com 51, aqui também. Vamos mudar. 38, 40, aqui, 38, TAA. TAA na esquerda e DLSS na direita, de novo. Então, nós temos aqui, ó, o cabelo dele, que perde muita definição com TAA, é o que mais sofre, tá? Foi o que o Zibbert ficou batendo na tecla pra mim lá. Olha o cabelo! E, realmente, no cabelo, eles sabiam que o cabelo é onde eles melhorou muito o Hairworks. Ó, falta pixel aqui. Parece que tem que preencher esses pixels. Vou até dar um zoom, ó, no cabelão dele aí, ó. Ó, e aqui com DLSS. Alguns podem interpretar isso como um borrado. Não sei, cara. Ó, pra mim falta pixel, porque se você olhar aqui em cima, olha aqui, ó. Os pontinhos, parece que tá faltando pixel. E aqui em cima parece que ele foi preenchido, entendeu? Você não tem esses pixels faltando. Porque o cabelo dele é preto, você não nota. Mas se você olhar isso no cabelo dos caras lá loiros do jogo, fica muito estranho. Ó, tá vendo? Esse monte de ponto preto, olha isso aqui. Não é possível que ninguém esteja vendo, cara. Olha isso, ó, ó, aqui onde eu tô passando o mouse, ó. Ó, ó. Cês tão vendo? Aí se você tira o zoom e deixa assim numa... Do que você realmente, como você vai jogar, olha a diferença. Ela aqui atrás, ó, ó, em cima do cabelo dela, ó. Cês tão vendo aqui, ó. Cês tão vendo esse cintilado aqui, ó, cheio de pixel? E aqui na direita, cadê? Melhorou. Aqui o carro também. Como você não tem muita coisa pra se focar no fundo dessa cena, nesse print, não dá pra você ver que o DLSS perde nessa comparação, nessa imagem aqui. Obviamente, você vai preferir o DLSS do que o TAA, nesse caso aqui. É uma diferença de 54 pra 36? Não, nem vi quantos frames tão ali. Com o TAA tá 36 ou 38? 36. 36 pra 50 aí? 51. Então, gente, ó. Vamos mudar pra uma outra cena. 40, 42. Essas duas aqui são sem DLSS. Tá faltando a com o DLSS. Aqui seria só, ó, porque 40, 42 é a diferença de TAA pra você utilizar o... Sem nada, né? Sem antielise. Então, 40, 42, ó. Nesse caso aqui, você vê que o TAA melhora muito do que se você não usar nenhum tipo de antielise, ó. Olha aqui. Sem usar nenhum antielise. Ele tava em movimento nessa cena, tá, ó. Isso aqui é DLSS... É TAA. Não é DLSS. Isso aqui é TAA. Recurso Pascal. Tem também. Isso aqui é 4K no Ultra sem usar nada. Olha. Então, você não vai querer não usar nada. Pelo menos o TAA você vai querer. Mas vamos ver se eu tenho outro comparativo aqui, porque tava me faltando. E eu vi que eu tirei só dois dessa parte, dessa cena aí. Mas eu tenho alguns outros aqui. Achei, ó. Do carro vermelho. Era pro começo. Porque é melhor dentro do jogo também. E eu quero mostrar pra vocês a diferença... ...visual e explicar como funciona. Mas olha, gente. Aqui, nós temos 55 frames com DLSS. Aqui na direita, 43 com TAA. Sem nenhum tipo de antielise. Vou procurar aqui rapidinho. Com TAA. 43. É esse aqui que tá dando menos. É o com TAA. É esse aqui. Achei. Então, nós temos aqui, na esquerda, 55 FPS. Isso é DLSS. E nós temos na direita, agora, TAA com 43 FPS. Certo? Certo. Essa foi a cena que mais me impactou ainda. Mandei hoje lá. Você não tem aquele serrilhadão lá de não usar antielise nenhum no cabelo, ó. Mas ele tá bem pior do que aqui. Com DLSS. Ó. Mesmo dando mais um aqui na esquerda. Ó. Muda bastante. Novamente. Então, agora, vamos pegar o carro aqui. A placa do carro. Foi o que eu mandei hoje pros meninos. Comparo, agora, o DLSS na esquerda. Vou até dar mais um pra não dizer que eu roubei. Então, vocês têm aí, gente. Na esquerda, DLSS. Mais de 50 FPS contra 40 FPS com TAA. E aí, você vê o que você acha que tá melhor. Se vocês não estiverem vendo esse serrilhadaço aqui com TAA. Olha aqui na placa do carro. Versus não ter esse serrilhado aqui. Ó. Parece que aqui dá uma borrada aqui nesse símbolo. Mas isso aqui fica muito serrilhado quando você tira o zoom. Então, você vê aqui, ó. Em volta da placa, ó. Das letras. Pra mim, pelo menos, óbvio que nessa parte da cena tá muito melhor com o DLSS do que com o TAA. Só que aí o cara pode realmente falar. Falar, não, peraí, Júlio. Você tá doido, cara. Os caras lá tão tudo, então, mentindo. Como que eles viram que o TAA tava melhor? Porque eles fizeram isso aqui, ó. Se você vir lá no fundo da cena e puxar uma parte que pouco importa pra você que tá jogando, você vai encontrar um baita de um serrilhadaço. Olha esse poste aqui, que parece que ele tá retorcido. Óbvio que tá pior do que aqui. Que tá melhor, né. A qualidade visual é visível. Você consegue perceber que há uma diferença. Na verdade, eu até falei groselha. Deixa eu corrigir. Porque aqui na esquerda é com o TAA. É com o DLSS. É isso mesmo. Então, tava certo. E aqui na direita, você tá com o TAA. E se você comparar, esse aqui da esquerda, tava falando certinho. Esse da esquerda, você tem mais serrilhado. Pô, Júlio, mas você tá com 55 FPS. Pô, mas é DLSS, custa 3 mil. É isso mesmo. Os caras tão certos. O Marcos Sarmanho falou certinho. Olha aqui, ó. Com DLSS, olha em volta da placa, ó. Cheio de serrilhado. E essa daqui, bem menos. Olha aqui, ó. Parece aço retorcido. E olha aqui, ó. Certinho. Então, mesmo estando só com 40 e... Quantos frames que tá aqui? 43? Tá melhor. Então, o TAA é melhor que o DLSS. Olha aí, ó. Só que, peraí, gente. Olha o zoom que eu dei nessa bagaça, velho. Onde tá esse post lá no fim do mundo? Ó. Deixando as duas imagens aí juntas, na mesma quantidade de zoom. Cara, esse post tá lá atrás na imagem. Você vai dar um zoom nisso durante o gameplay pra perceber que o que você não tá usando, que não é o foco do gameplay, tem menos definição. Eu precisei dar um zoom num post lá no cu do mundo pra encontrar que o TAA tá melhor, ó. Do que o DLSS. Mas no que importa na cena, olha aí. Veja vocês mesmos. Não vejo essa piora. Pra mim, inclusive, aonde importa, o DLSS eu achei melhor. Eu achei mais vantagem. Aonde a cena importa pra mim. Tá? Agora, se você for, por exemplo, em algo que tá muito colorido lá atrás, os carros. Vamos olhar aqui o TAA. Eu achei os carros com DLSS lá no fundo da imagem. Melhora a imagem. Olha aqui na esquerda. DLSS. Versus aqui na direita. Com TAA. Olha esse serrilhado aqui, ó. Olha esse serrilhado aqui. Aqui não tem. Olha aqui em cima. Então, cara, são fragmentos da imagem. São partes da imagem onde a inteligência artificial pode encarar que você não vai prestar atenção, não vai notar isso. E que deva ficar melhor nos pontos que você quer focar. A imagem que eu mais coloquei lá pra todos eles verem foi essa aqui. Vou até apagar essa aqui. E vou mostrar pra vocês a imagem que eu abri o outro vídeo, né? E que eu mandei na HWAP lá, mostrei pra todo mundo. Aqui nós temos de novo, ó. 46 FPS TAA. 62 FPS. Com DLSS. O cabelo deles loiro. Olha aqui. DLSS. Agora, olha o cabelo do maluco aqui, velho. O tanto de falta de pixel que tem, ó. Preto. Ah, mas você não deu tanto zoom lá. Tá bom. Tô até mais, ó. Olha aí. Pô, não é possível, gente. Fala você. Olha essa grama lá atrás, ó. Olha aqui atrás. Com tudo isso de zoom. Isso aqui na direita? É TAA? Ó. Olha aí. Vejam isso. O que vocês acham? Qual que tá melhor? DLSS? Ou TAA ali na direita? Ah, mas é só nos personagens. É só no cabelinho. Vamos ver. Ó. Essa planta aqui atrás, ó. Vamos focar nela aqui, ó. Opa. Na direita com TAA. Na esquerda com DLSS. Acho que tá mais ou menos igual aí, ó. Cara, olha a definição da planta aqui, ó. Do lado dele. Óbvio que é porque tá no foco da sua atenção. Ó. Onde tá mais definida essa bagaça, gente? Pelo amor de Deus. Quer mais um? A gente põe mais um, ó. Ó. Óbvio que tá no DLSS e tá melhor. Só que aí, novamente, eu falo. Ah, mas por que que o cara falou aquilo então, Júlio? Ele tá falando aquilo de graça? Você tá mentindo? Ele, então... Ele editou a imagem? Não. É só você vir aqui, ó. Lá no fundo tem uma árvore. 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 Árvore somos nós. Com DLSS. Que eu vou te mostrar que o TAA tá muito superior. E tá mesmo. Ó. Novamente que isso aqui é o DLSS. Ó. 62 FPS, 4K no Ultra. Se você der o zoom máximo nessa árvore, você vai achar a árvore da esquerda, que tem DLSS, uma bosta. E o da direita, que tem TAA, muito melhor. E é mesmo. Pode ver ali, ó. Os galhos da árvore, bem embaixo dela ali, estão muito mais definidos com TAA do que com DLSS. Parece... A folhagem da árvore parece um borrão. Parece que você só passou uma borracha ali, borrou, esfumaçou, né? Tirou a definição. E com o TAA tá muito mais definida essa árvore. Só que vamos fazer o seguinte. Olha onde a porra dessa árvore tá no cenário, velho. Você presta atenção? Você não consegue nem ver diferença entre elas. Se você não der um puta de um zoom. Então você simplesmente fazer isso aqui. E postar. E falar. Ah, isso aqui na direita é TAA. Isso na esquerda é DLSS. Olha que porcaria a NVIDIA fez. Você é só um cretino, cara. Mesmo que seu canal seja gringo, que você tenha zilhões de inscritos. Você só quer chamar atenção. Você é um puta de um pau no cu chato. Então aqui, ó. Vamos mostrar dentro do gameplay. E eu vou explicar mais ou menos pra vocês do que se trata, o que é, onde vivem, o que comem, né? Esse pessoal aí que gosta do Final Fantasy XV. Vamos testar essa paradinha. E eu vou explicando pra vocês. Ah, mas o DLSS funciona como? É mágica? É bruxaria? Como eu falei no outro vídeo, o DLSS, a ZRTX, no todo, a Turing, ela tem uma porção do chip dedicada pra Deep Learning Super Sampling. Uma parte são os RT cores, que são dedicados exclusivamente pra ray tracing, giga raios e por aí vai. E tem essa porção dos Tensor Cores, que são dedicados a fazer essa parte da inteligência artificial do Deep Learning Super Sampling. Então, por isso que sobra desempenho pra sua GPU pro CUDA Core. Ah, mas por quê? Sua placa de vídeo não vai renderizar o jogo na resolução nativa que você escolheu. Ela vai renderizar um pouco abaixo. Mourinho. Ela vai descer até um nível que via Deep Learning Super Sampling ela consiga te entregar melhor do que o que você escolheu na resolução nativa, sem que te pese isso, te dando ganho de desempenho. Então, se sua placa não tá mais renderizando o jogo em 4K nativo, ela tá renderizando em 30, sei lá, em 1900p, por exemplo, ela vai conseguir te dar um ganho ali de 30%. Então, gente, calma. Você colocar que é igual o checkboard de console, tá errado. O checkboard de console, a gente discutiu ontem na live, como que ele é feito? Ele vai simplesmente virar e falar, olha, eu quero ter sempre 30 FPS. Ah, você quer ter 30 FPS? Quero. Pra isso, nessa cena, eu consigo um desempenho bom. Mas na outra cena ali, que você andou um pouquinho mais, não tá dando certo. E eu preciso de 4K a 30 FPS, então vou reduzir a sua resolução. E ela fica trocando essa sua resolução o tempo todo. O tempo todo, você tem queda de resolução, troca de resolução, volta pra resolução nativa, tal, pra te manter nos 30 FPS. No caso do Deep Plane Super Sampling, não funciona como um checkboard. Ele simplesmente vai te reduzir pra uma resolução base. E através do Deep Plane Super Sampling, via Tensor Core, ele vai fazer um Super Sampling, um upscale, pra a resolução de saída que você quer, melhorando a qualidade de imagem. Ah, mas como isso é feito? O Marcos até explicou lá ontem também, com boas palavras, o jogo, as imagens do jogo, tirando o HUD e toda essa outra parte aqui, né, de menu, é mandada pra NVIDIA e é treinada na rede neural da NVIDIA. Ela entende aquele jogo, todas as imagens, em todos os ângulos, resoluções possíveis, e sabe como que aquela imagem deve ser em 4K nativa que você escolheu. É a mesma coisa que você treinar a inteligência artificial com uma foto do Júlio. Expliquei isso ontem lá com a foto do Marcos. Você arranca o meu nariz numa foto lá no Photoshop e depois mostra de novo essa foto pra inteligência artificial. Ela vai saber preencher o meu nariz. Ah, Júlio, mas e se você não mostrar a foto pra inteligência artificial? Se você mostrar várias outras fotos pra ela, de outras pessoas, ela vai saber como é o nariz. Então ela vai saber que tá faltando em mim um nariz. Aí ela vai reconstruir o nariz na minha imagem. No caso aqui, como ela já treinou dentro do jogo, ela sabe quais são as imagens do jogo, ela sabe que tá faltando pixel naquele cabelo com raytracing. Que o TAA deixou cheio de pontinho preto. Ela vai lá e preenche aquilo via superamostragem, né? Então ela preenche aqueles pixels através da inteligência artificial, através do Tensor Core. Então como foi treinado lá anteriormente na rede neural da NVIDIA, você consegue ter um ganho de desempenho pela placa estar renderizando abaixo e o Deep Learning Super Sampling estar reprocessando, retrabalhando essa imagem pra subir pra qualidade que você escolheu. Agora aqui nós estamos utilizando o TAA. Vocês ficaram vendo aí o tempo todo. Então vocês já registraram qual é a qualidade visual, ó. Vou olhar ao fundo aí pra várias coisas no cenário. Vamos fazer o seguinte, vamos sair do TAA e vamos pro DLSS. Sabia que tava com o TAA, não falei? Por causa do desempenho. E agora com DLSS, tudo no máximo, ó. Hairworks, todos os carambas. E só dá no 4K. Então tá aí. Opa. V-Sync, não. Nós temos agora, então, 50 e poucos frames. Tava dando 40 e poucos. Então você teve um acréscimo aí de FPS. E olha a qualidade visual. Ó. Tá vendo o cabelo dele aí, ó. Você pode ver que é em tempo real, gente. O que eu tava mostrando pra vocês é um print de dentro do jogo. Isso aqui é captura em tempo real. Vou subir esse vídeo em 4K pra vocês, ó. Suavização de borda, TAA. Pode ver aí, ó. Fica ruim com o TAA? Lógico que não. Dá pra jogar de boa. Fica até bonito, né? Eu acho até bonito. Tá legal isso aí. Não tá ruim. Mas... Nos cabelos é onde brilha, né? O DLSS. Ele vai melhor realmente. Mas, ó. Fica melhor com o DLSS. Agora, por que que as pessoas pegaram os fundos lá? No fundo da tela, coisa e tal? Não sei, gente. Não sei. Cada um faz o conteúdo que quiser. A gente vai ficar pautando ninguém. A gente tá brincando aqui. É zoeira. O Marcos vai fazer também lá. E provavelmente ele vai me responder. E vai mostrar que tecnicamente o TAA é melhor. Até sei que ele vai fazer isso aí. Ele falou que vai fazer. E eu acho legal que faça. Porque aí depois eu explico que, na prática, o que eu quero é jogar. E na prática eu não tô vendo nenhuma diferença visual. Não dá pra você notar. E eu tô tendo 15 frames a mais. Então, caguei. Pra ficar dando zoom em imagem. Ah, mas eu vou dar um zoom e vou mostrar que lá no fundo o TAA ficou melhor. Mas, foda-se. Eu quero ter 15 FPS a mais. E do jeito que eu tô jogando aqui, pra mim, tá igual o nativo, velho. Tá de boa. Tá ótimo. Não tá piorando o CPU. Não tá me dando nenhum tipo de outro gap aí. Então, tá de boa isso aqui pra mim. Ó. Colado aqui, ó. Numa cena. DLSS. 55 FPS. Travou ali agora. 55, 56. Vamos para o... TAA. 42, 43. 42. De 42 pra 55, eu ganhei 13 FPS. E eu acho a qualidade visual superior. Mas você não vai ficar olhando só pro cabelo, pá. Não sei o quê. Tá, mas... Cara, nesse momento aqui eu não tenho nem outras coisas pra olhar ao longe. Eu só vou conseguir ver o DLSS. Se eu quiser olhar mesmo, eu tô jogando, vai. Tô aqui. Tô jogando. Pá, 40 FPS. Tá todo cagado. E aí eu olhei pra um monte de gente aqui. Tem um monte de carro lá atrás. E caramba. Vou ligar o DLSS. Porra, velho. Eu tenho quase 15 FPS a mais. A qualidade visual tá ótima. Com tudo que dá pra ligar do jogo ativo. Tô em 4K no Ultra. E as partes que eu quero olhar pro jogo. As partes que eu tô focando. Aonde realmente a ação acontece no gameplay. Tão melhores. Por quê? Que diabos que eu vou ficar focando que o poste lá no fundo da cena. Lá no cu do mundo. Tá ruim. Ah, mas Júlio. Aquele poste tá ruim. Não é legal. Pera aí. Sabe o que você faz? Se você for até o poste. E tiver perto dele. Eu tinha feito esse teste antes. Ele vai melhorar. Aí o outro poste que tá lá longe. Lá que vai ficar ruim. Entendeu? Eu queria que ela fosse treinada e... Sei lá. Tivesse tudo no jogo melhor. E desse 50% a mais. Mas não é assim que funciona. Então... Gente. É isso. Eu acho que ficou bem claro aí pra quem quer entender. O DLSS é um recurso promissor. É muito chato que ele só esteja nesse jogo. Já queria que ele estivesse no Shadow of the Tomb Raider. Queria que ele chegasse no PUBG. Porque eu sei que muita gente joga. Apesar de eu não jogar. Eu acho que seria legal pra galera. Dá um ganho de desempenho. Sim. Eu não estou roubando. Porque no vídeo de ontem eu fiz o teste lá no outro cenário. Que só dá 20% no deserto. E realmente é menos. E aqui nesse local da cidade. Tá dando um ganho bem maior. Vocês viram lá nos prints lá. Que chegou 40%. Até passou do que eu esperava. Não tinha nem feito a conta. Mas se alguém falar. Nossa. Alguma coisa tá errada aí. Não. Eu sei que lá no deserto. Lá naquela outra região. Tava dando uns 20% e 25%. Talvez porque não tenha nada pra melhorar lá. Ou talvez porque a inteligência artificial tá cagada ali. Não sei. A NVIDIA fez merda. Sei lá. Mas tem uns pontos que dá uns 20% e 25%. Mas aqui vocês viram que tava dando bem mais. Depende da região. E assim. Eu não vou ficar dando zoom em imagem. Pra provar que o TAA é melhor que o DLSS. Lá no cu do mundo. Um zoom lá longe. Ainda mais que dá pra ver que você tá tendo 60 FPS agora. E não tinha antes. E que aonde a ação vai acontecer no seu gameplay. Tá melhor a imagem. Então se ela só me reduzisse a resolução. Sem nenhum recurso de anti-alise. Eu ia chamar de checkboard. Ia chamar de console. Ia chamar de resolução dinâmica. E a gente já tem isso via software. E aí cobrar mais ainda por um negócio via software. Era sacanagem. Agora você pergunta pra mim. É justo cobrar a mais numa 2070 porque tem DLSS? Sim e não. Sim. Porque é um recurso físico que agrega valor à placa. E vai ser muito bom no futuro. Não. Porque só tem esse jogo com essa parada. Você vai pagar isso tudo a mais pra jogar um jogo só. Também não concordo. E o preço realmente tá salgado. Tá bem salgado. Mas ficou aí pra vocês verem. Tem todas as informações aí. A parada. Vou fazer uma conta. Aquela hora lá que tava dando 55 dividido por 43. Eu não lembro mais se era 41 ou 43. Mas vamos ver. 43 que seja. 27. É. Já é menos que os 35. Mas já é mais que 20. Mas então. Fica aí o nosso adendo. Fica aí o nosso vídeo. Um abraço pro Marcos Sarmanho. Um abraço lá pro Review de Estudo BR. A gente tretou sim. Eu e o Marcos Sarmanho. Fiquei putaço com ele. Fiquei pistola. E até pedi desculpa aí publicamente. Que eu comentei num vídeo do Rodrigo Baltar. E no comentário eu escrevi umas coisas lá bem pesadas pra ele. Não faz parte do meu caráter. Do meu feitio. E pedi desculpa. Porque não é assim que se faz. Mas aí a gente conversou depois em off e tal. A gente faz lá. Na hora rola um cinismo mesmo. Aí você dá uma cutucada. Finge que tá nem aí. Mas a gente depois conversou bastante na live. E viu que são só posições e pontos de vista diferentes. E eu acredito que os dois perceberam que o outro entende pra caralho. A gente viu. O Marcos deve ter visto que eu tenho moeda pra trocar. Tenho garrafa vazia pra vender. E eu vi que o cara sempre conhecia ele muito tempo já. Que ele entende pra caramba então. Então a gente tem mais é que discutir. Pra que vocês possam filtrar o que vocês acham melhor. O Clebão tava rindo, rindo, rindo. Passou o começo da live inteira tirando onda. Quando ele parou, escutou um pouco ali. Ele foi muito legal. Achei assim genial da parte dele. Assim um menino de ouro. Ele, porra, aprendi pra caramba. Pô, isso que o Júlio falou, legal. Ele faz isso. Entendeu? Então eu acho isso muito valoroso. Ele, não, não, pera. Nossa, mas agora eu entendi o que o DLSS é. Não, mas agora eu entendi então que é dependendo do local. Pô, isso aí que você falou, Julião, então legal. Aí ele, ah, você é um fanboy do caramba. Fica lá, dá a bunda pro Ronaldo da Galaxy. Não, gente. É porque o Ronaldo emprestou as placas das RTX pra gente fazer os testes pra vocês. Então se não fosse a Galaxy, se não fosse o Ronaldo, não ia tá fazendo esses testes pra vocês. Entendeu? Porque eu sou pobre pra comprar uma RTX 2080 Ti. A gente vai pegar a 2080 lá semana que vem. Então as placas a gente tá pegando aí com a Galaxy. Eu tinha um SLE de 1080 Ti, mas eu vendi. Eu não sei qual RTX eu vou pegar, nem qual marca, nem nada. Tá? Então a gente não é vendido da Galaxy também, não. A gente tem amizade com o Ronaldo lá. Só que a gente conversou lá, eu e o Kleber. E quando ele via no vídeo que tava ponderando outras coisas, que eu tava explicando. Até em relação a preço de NVIDIA. Que eu falei que eu também concordo com ele. Que eu acho que tá muito ruim da forma que tá. Aí a gente conseguiu chegar num consenso. Ninguém se matou. Estamos eu, ele e o Kleber vivos. Tá? A galera deu muita risada lá. Então eu espero que ele solte uma resposta desse vídeo. Porque eu vou cobrar ele. Porque ele vai tá entendendo que realmente ele vai criticar no vídeo dele com razão, tá? Kleber, faça isso porque você faz melhor do que eu essa parte. Que porra, só tem um jogo? Cadê no Tomb Raider? Por que não no Battlefield que a galera quer mais friends? Só no Final Fantasy? E por que que não é o tempo todo, os 35, 40 lá que a NVIDIA prometeu na apresentação? E o Marcos faz também, explicando lá o TA, o porquê que ele acha que é pior. Que ele até explicou, ele falou, Júlio, eu entendo que se na prática tá bom pra você e vai ser bom pra todo mundo. Ele até falou que ele acha que todo mundo vai concordar com o que eu tô dizendo. Saiu da boca dele ele falando isso. E que as pessoas vão querer jogar com o DLSS. Porque realmente não vai ser perceptível. Você vai achar que tá igualzinho. Sabe? Você não vai nem ver que melhorou. Porque a NVIDIA vendeu o que melhora. Só vi melhorando ali o cabelo. As outras partes, você tem que dar muito zoom pra achar que melhorou. Tá elas por elas. E ele falou, ele falou, ó, mas isso é a prática. Mas tecnicamente o cara que foi lá e mostrou por A mais B que o TA ainda é melhor. Eu falo pra você, Marcos. O cara que foi lá e provou por A mais B que o TA é melhor. Ele merece um pau na bunda dele. Ele é um filho da puta, um cuzão. Ah, mas por quê? Porque, pá, vai ficar caçando pele em ovo. Pra ficar achando defeito em tudo também da NVIDIA, velho. Já tá caro pra caralho essas placas. Já tá cheio de defeito, cheio de problema. Só tem um jogo só. As placas chegaram a morrer aí um monte. A outra morreu na sua mão. E ainda o cara ficar procurando no Zoom pra achar o defeito do bagulho que é pior do que o TA. Ah, vão tudo pra cara do cacete. Ah.